Música Curiosamente vi no outro dia uma coisa tua muito engraçada está no Youtube ou no Facebook tu a dizeres tu também és um dizerre incrível Miguel Esteves Cardoso Ah, eu gosto muito de palavrões Lá está, olha o Miguel Esteves Cardoso é outro dos poucos malucos e é um crime e ele não aparecer mais o homem escreve a sua crónicasinha eu acho que ele é pá, mas está mal eu acho que ele próprio é que quis sair não conheço bem o Miguel, não é? está mal, está mal mas eu acho que ele podia ter sido ministro, podia ter sido eu acho que isto é a convicção que eu tenho que ele tem lá a sua Maria João tem lá a sua casa as suas filhotas lindas, pronto tem as suas pereiras as suas macieiras pá, e deve ser um homem que lê lê imenso é de facto mas eu acho que ele devia ter ele devia, o que é que foi Marco? é o ar-condicionado? estou a ouvir ah, peraí, exatamente tenho que pôr isto aqui no silêncio peraí peraí, eu não sei como é que isto se põe já está isto foi caríssimo este ar-condicionado caríssimo só para isto só para poder pôr este silêncio continua com power mas com silêncio caríssimo imagino que sim eu fico um bocadinho irritado quando vejo génios e talentos a não serem a não serem reconhecidos sim, reconhecidos e e expostos estás a ver? já tive aqui malta que canta e que dança e que toca e que depois não ah, porque tem vergonha porque eu fico chateado e depois depois eu não quero ser não quero ser chato e obrigar as pessoas a mas eu acho que pá, é a sua obrigação mas sabes que curiosamente eu conheci muitos tipos homens e mulheres que seriam atores extraordinários e que deixaram porque tem que haver um lado persistência grande nesta profissão sim sim não é? portanto tu podes ter muito imenso talento mas se tu não tens o drive para ser para lutar e que é mesmo isto tu queres tu o abandones rapidamente e eu já vi eu lembro-me de ter vindo tipos que eu disse pá, este tipo era incrível mas ele não tem pá, quer seguir outra vida não tem assandamento quer seguir outra vida e isso também é legítimo pronto é legítimo ninguém é obrigado nem sabe nem sabe pá mas muitas vezes é sim, por acaso nunca pensei nisso é a incapacidade sim de ter de persistir a tal resiliência a resiliência porque de repente interessa-se para outra coisa ou não é? e os nãos e os nãos e as fases as fases as fases menos boas sim pá, tu já tens uma carreira de quanto tempo? tu já tens sei lá, eu comecei pá aí com 19 20 anos portanto tenho 58 portanto estás a ver o tempo passa rápido quer dizer para nós passa rápido mas pá, eu acho que tem a ver com tem a ver com vocação para ser franco esse é que é o motor eu acho que é vocação é como ser padre ou como ser médico ou como ser sei lá é preciso de alguma vocação sim há pessoas além do talento sim talento não é igual a vocação não não é? é isso mesmo é preciso de alguma vocação há pessoas que têm talento e pá, e não têm a vocação sim e há pessoas que têm a vocação e não têm a vocação e isso é trágico isso ainda é mais trágico porque há pessoas que de facto não têm nenhum talento mas não a minha vocação é isto isso é trágico eu vi muito acontecer isso numa altura em que havia pouca televisão e em que as pessoas se expressavam mais no teatro e eu via pessoas com um amor imenso pelo teatro e a quem o teatro não amava e como é que tu vais dizer a essa pessoa é pá vamos tentar fazer outra coisa agora pá pois porque ela não mas também é verdade lá está não se conhece estás a ver não percebe eu sempre pensei desde pude pensei se eu não tiver jeito para esta treta eu vou-me embora mas tu não reconheceres o problema é que tu não reconheces isso então tens de estar com os olhos abertos fazer a autoanálise como é que os outros sim pá mas muitas vezes é muito difícil mas muitas vezes os outros são simpáticos contigo e não querem ser desagradáveis e vão dizer não, mas muito bem é uma tragédia mas também é verdade Miguel que há muita gente que de facto não tem muito talento mas com a persistência da sua vocação conseguem também é verdade ter ganhar e isso é meritório eu conheço muitos atores que começaram completamente sem talento nenhum sem talento nenhum e depois lá está faça a persistência tornaram-se ótimos atores portanto as coisas não são nem preto nem branco nem tem muitas matizes portanto há muitas hipóteses conheci tipos assim alguns meus amigos que ninguém dava nada por eles e de facto não eram nada de especial aquilo era e de repente a força a persistência ao trabalho e de repente peraí olha que fecha grande gajo já mudei um bocadinho só este pedacinho mudou aqui eu tinha esta ideia um bocadinho um bocadinho casmurra de pessoas que têm talento deveriam mas não se não têm vocação de facto não vale para existir não vale a pena mas é um bocado aquela coisa de Deus dá noza quem não tem dentes como é que é positivo este gajo é um virtuoso da guitarra vai-se embora ou porque se apaixona ou porque não sei o que ou vai para um curso de história de arte porque apesar de tudo apesar de tudo que nós fazemos requer alguma a endurança sim a endurança e a tal coisa do saber persistir sobretudo nas alturas em torno do nosso meio e no nosso país em que há em que há as travessias no deserto claro tu não sei se atravessaste alguma fizeste alguma travessia no deserto sei que tiveste a tua fase não sei o que é que me fui lembrar agora estava aqui a tentar recuar quando é que tu pelo menos na minha cabeça começaste a aparecer mas foi o mítico aquele mítico anúncio sim do capacete não é era da Phillips da Phillips não tem nada a ver com isso não não eram os pequenos domésticos da Phillips estás a ver fazias qualquer coisa sim fazia não não foi a primeira vez não foi estamos aqui em 80s foi para aí em 85 86 eu já era ator já era ator para aí há 6 já está pois mas não mas não tinha trabalhava muito em teatro só que não era reconhecido depois aquele anúncio acabou por me ajudar imenso a ser reconhecido foi um êxito enorme depois porque a partir dali comecei a ter aí vais mostrar isso tu vais mostrar isso Marco espera aí não estamos a ver aqui não estamos a ver aqui este anúncio está muito à frente este anúncio se passasse hoje ainda estava em focável em 85, 86 e eu era para fazer a maquete do anúncio e depois vinha um tipo qualquer inglês fazer o anúncio como é que era? iam fazer a maquete em português? eu ia fazer a maquete e depois eles iam fazer com pá não sei iam buscar um ator outro ator ok e é pá e os os gáscados é filhos assim que viram disseram não, não chumbaram logo e então ah chumbaram chumbaram a tua ideia? chumbaram a ideia que era portuguesa não já se fazia lá fora já se fazia lá fora tinha barbas quer é que não pois que era muito à frente na altura era muito à frente e eles chumbaram e estava cá o o executivo máximo da fila disse ah isso é giro faça se não tivesse cá estado esse gajo esse gajo sabes em quanto é que eles aumentaram as vendas com isto? 300% é muito dinheiro portanto em 10 minutos o gajo ah isto não isto não que o público não gosta isto não sei o que e estava cá o tipo ele disse ah que giro faça depois acabou por ser feito comigo pois e ainda bem está muito bem feito e aumentou e abriu-me imensas portas não me abriu mas porque este gajo tão engraçado este gajo é ator ah é este gajo é ator faz teatro não sei o que estás a ver como é com uma decisão isto para mim é o destino como é que nós estamos às vezes marcando a hora bem dentro da hora em que esta pessoa estava aqui sim foi uma sorte como é que isso determinou para eles para eles para ti para toda a gente para toda a gente para toda a gente foi um momento feliz mas é um bocadinho irritante estarmos dependentes não é que tu não tornaste-se um ator não é que tu não tornaste-se um ator não não é que ajudou-me um bocado eu acredito piamente de que se não tivesse feito aquilo teria ido por outro caminho sim sim como é óbvio mas este foi o princípio isto foi eu tinha para aí isto foi em 85 que saiste tu em 85 em 86 eu tinha 11 anos eu tinha 11 anos quando vi isto e lembro perfeitamente eu tinha um ano pois pois Marco não faz a minha primeira vez que viste isto nunca tinhas visto isto nunca tinha visto isto eu devia ter 26 anos aqui 26 anos 26 anos depois Herman não é? não o Herman conheceu-me através do anúncio ah ele veio quer este gajo não quem é aquele gajo e a Lídia Franca aquele gajo é o Miguel trabalhei com ele na comuna no teatro da comuna é ator e depois pronto ele pensou fazer o humor de perdição e pronto ele tinha um programa na rádio muito conhecido e fui lá fui lá a conhecê-lo e tal então então estiveste mesmo nos primórdios o Herman na televisão não os primórdios foi o tal canal não é? os primórdios foi o tal canal e estava pois exatamente eu já fazia teatro mas não sim só ouvias o Herman só ouvi o Herman tal canal e tu apareceste na segunda e eu apareci depois o tal canal depois ele ainda fez outro e depois é que foi o humor de perdição era o Hermanias era o Hermanias exatamente e depois é que foi o humor de perdição e aí é que tu pá tu pronto e aí tu fui era eu eram pessoas que já tinham trabalhado com ele o José Pedro estava lá não estava? o José Pedro não ainda não? o José Pedro não ele nem sequer conhecia o José Pedro também o José Pedro foi mais estado com o Melga o José Pedro foi numa coisa que se chamava Casino Royal o Casino Royal porque entretanto eu o José Pedro e a Rita Blanco montámos um espetáculo e o Herman ia lá pá as coisas eram muito engraçadas porque o Herman ia lá jantar connosco aos ensaios e tal e jantava connosco foi lá duas ou três vezes jantar pronto e depois conheceu a Rita e o José Pedro e pronto e ficaram amigos e não sei o quê e estava na bola também essa trupe a trupe sim eles iam assistir aos nossos ensaios nós convidámos-nos para assistir aos ensaios depois acabámos por jantar duas, três, quatro, cinco vezes e pronto e foi pá era muito engraçado o espetáculo era este tu montaste foi um espetáculo que eu montei com o José Pedro com a Rita e com a Alexandra Rosa que se chamava Sexual Proversity in Chicago Proversões do David Mamet sim no Clube Kefania mas a adaptação uma adaptação não, era tradução tradução literal ok, ok, ok sim e eras produtor portanto é que não, a produtora o produtor era o Mário Carneiro que agora trabalha na GDI que tinha uma produtora na altura e a produtora funcionava em casa do Carlos Wallenstein do pai do José Wallenstein sim, sim, sim e depois nós andávamos a procura de um teatro e cá em baixo havia uma coisa que se chamava Clube Stefania eu já ouvi falar muito desse Clube Stefania sim e nós fomos lá peraí, mas porquê que eles não fazem aqui o espetáculo? e acabou porque não havia teatros ou se havia e acabámos de fazer não havia teatros estamos em que? não, havia teatros não havia estávamos com dificuldade de arranjar um teatro para fazer sim, sim e acabámos por adaptar o Clube Stefania e fizemos o Clube Stefania para meia dúzia de pessoas ou aquilo andava aquilo, nós tínhamos uma bancada na altura pá, e com 90 pessoas 90 pessoas fizemos uma bancada tudo, tudo, tudo fazer teatro para 90 pessoas pá, mas naquela altura quer dizer era uma mini sala sim, é quase um café café concerto não é? não, era pá, era teatro é teatro mas num ambiente quase mais pequeno não, a bancada levava 100 vá lá ok, pronto só temos 3 dígitos aquilo era nós tivemos que fazer bancada e resultou muito bem também era um espetáculo para as massas estás a perceber não era quando é assim assumido pronto quando é para as massas não era uma coisa para toda a gente mas era muito cómico muito cómico vamos falar do teatro que estás a fazer agora agora é o momento de vendermos o teu peixe o meu peixe eu acho que é muito importante a última peça que eu vi contigo foi com o Bruno Nogueira o meu vizinho é judeu o meu vizinho é judeu no casinho de Lisboa não, o casinho de do Estoril do Estoril tens lá razão do Estoril lá está também era uma peça aquilo que tinha 300 lugares não era uma peça para um sítio para 600 pessoas era uma peça um bocadinho mais íntima não é? portanto nós escolhemos aquela escolhemos o casinho o casinho de Lisboa porque apesar de tudo era uma sala mais pequenina mais íntima e que permitia sim aquele espetáculo fazia sentido fazia sentido não era preciso microfones não queríamos microfones queríamos usar só a voz etc vamos então falar da tua aventura agora com o Morato com o Jorge Morato com a Sandra Faleiro e com a Susana Blazer fala-me da peça ninguém melhor do que tu é muito engraçado o nome sugestivo chama-se Dois Homens Completamente Nus e a tradução é literal porque em francês é dois homens tu nu e eu estava a ler uma série estava tinha pensado fazer uma eu e a Sandra Faleiro da Força de Produção a Sandra Faleiro a Sandra Faria sim queríamos fazer uma coisa e comecei a ler coisas ela por um lado e eu por outro e uma coisa para duas pessoas não 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 pá vamos aqui ver uma grande produção com 100 pessoas ver textos e eu tinha uma pilha de textos para ler e comecei a ler e este texto apareceu no meio da pilha e é pá eu comecei a ler o texto e achei ria-me assim sozinho porque é estranho não é? tu rias às gargalhadas sozinho não é comum a ler qualquer coisa não é comum não a menos esteja sob o efeito alguma coisa agora rir às gargalhadas tu podes achar graça agora de repente tens ataques de riso é complicado e não foi só por isso a peça era muito interessante é pá era muito cómica é uma peça um bocadinho tipo estás a ver aquele boulevard francês só que um bocadinho absurdo porque são dois tipos que acordam na casa de um deles na sala com o sofá-cama aberto a dormir todos genus ao lado um do outro e os conheces? beleza 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 beleza